Apesar da estreia desastrosa, a seleção de Telê terminou o ano de 80 com um saldo positivo. Quatro vitórias, um empate e uma derrota. O time de Telê tinha como base seis jogadores que estiveram na Copa da Argentina. Melinho, Amaral, Edinho, Batista, Toninho Cerezo e Zé Sérgio. Em 81, com um time bastante modificado, a seleção brasileira perdeu o Mundialito disputado no Uruguai. Mas deixou uma boa impressão depois da goleada sobre a Alemanha Ocidental por 4 a 1. Depois de uma série de amistosos, o Brasil finalmente iniciava sua participação nas eliminatórias. Era o início da arrancada para a tentativa de trazer o tetracampeonato para o Brasil. Os adversários, as fracas, Bolívia e Venezuela. Contra a Venezuela e contra a Bolívia, os jogos fora de casa foram dificílimos. A Bolívia, pelo clima, pela altitude que nos dificultou muito, mas nós fizemos uma adaptação. Primeiro treinando em Bogotá, depois treinando em Quito, para chegarmos então a jogar com a Bolívia lá em La Paz. Foi um jogo muito difícil, em que nós conseguimos ganhar por 2 a 1, com um gol de Sócrates e um gol de Reinaldo. E um jogo dificílimo. Ainda nesse jogo, Toninho Serenzo foi expulso, por isso ele não pôde participar da primeira rodada do campeonato mundial contra a Rússia. E contra a Venezuela, encontramos um adversário difícil, porque jogava com muita violência e também um campo muito ruim, o meu amado muito ruim, da Universidade lá de Caracas. E nós ganhamos por 1 a 0, mas com dificuldade. Nós tivemos até nesse jogo, 2 jogadores expulsos, reagindo às agressões que vinham sofrendo dentro do jogo, por internais dos jogadores da Venezuela. Paulo Zidoro e Zé Sérgio foram expulsos de campo nesse jogo. Mas nós ganhamos e chegamos com facilidade então a passar pelas eliminatórias e chegarmos à Copa do Mundo. Depois de passar por Bolívia e Venezuela e garantir sua participação na Copa, a seleção brasileira realizou vários amistosos, com resultados que deixaram otimistas os torcedores brasileiros.